E eu que pensava que tudo era pra sempre Mas o pra sempre que eles dizem é só da boca pra fora E eu que aceitava tudo que me dava Falava qualquer coisa e eu nem sequer reclamava Falam tantas coisas, frases tão bonitas Palavras coloridas que pra mim não quer dizer nada Coboletas voando, crianças gritando Nós dois em um beijo na praça é o amor ou é nada Noites mal dormidas, palavras não cumpridas Que fazem uma pessoa sentir dor Quem sabe o que é o amor? Será que é isso que tem em você? Quem sabe o que é o amor? Será que é isso que tem em você? Eu que pensava que tudo era pra sempre Mas o pra sempre que eles dizem é só da boca pra fora E eu que aceitava tudo que me dava Falava qualquer coisa e eu nem sequer reclamava Falam tantas coisas, frases tão bonitas Palavras coloridas que pra mim não quer dizer nada Olhos das voando, crianças brincando Nós dois em um beijo na praça é o amor ou é nada Três mal dormidas, palavras não cumpridas Que fazem uma pessoa sentir dor Quem sabe o que é o amor? Será que é isso que tem em você? Quem sabe o que é o amor? Será que é isso que tem em você? Quem sabe a pessoa que tem em você? Não, não é? Certo, não é? Aí a gente tem o estilo dela, a gente tem o estilo dela de fãs, tá ligado? Música